A Haas não será vendida e o chefe da equipe, ou melhor, o dono da equipe, Dini Haas, deu uma declaração muito importante sobre o motivo da demissão do Steiner, o que ele tem de ideia para a equipe e também o futuro da equipe Haas na categoria. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, você já deve ter visto essa entrevista do Dini Haas na quinta-feira. O vídeo está saindo na sexta porque quinta eu fiquei por conta de alguns compromissos pessoais, inclusive de saúde. Podem ficar tranquilos, está tudo bem, é só mesmo ali uns exames mais de rotina mesmo. Inclusive, sexta-feira também estou fazendo aqui mais alguns exames. Mas enfim, vamos ao que interessa. Tem alguns tópicos muito importantes para a gente compreender o que está acontecendo na equipe Haas depois daquela quarta-feira bem agitada que tiveram com a saída tanto do Simone Resta quanto do chefe da equipe, o Gunter Stein. Que inclusive é curioso ver como em cada local o nome do Gunter sai diferente. Alguns botam G-U-N-T-E-H, aquela coisa toda. Outros botam um E no meio, entre o U e o N. E às vezes no mesmo site você vê essa diferença. Aqui no canal também já tivemos essa diferença. Você tem pilotos chamando ele de formas diferentes. Ou seja, ninguém sabe como é o nome do Gunter. Ou o nome dele pode ser feito aí das duas formas. De qualquer forma, vamos ao que interessa. O primeiro ponto importante, a matéria base vai estar na descrição para vocês lerem, é que é uma questão de performance. E isso aqui você precisa prestar bastante atenção, porque quando você olha o histórico da Haas, nós vamos sim dar muita razão ao dono da equipe, o Dini Haas. Para uma equipe que chegou até mesmo a ser quinta colocada nos seus primeiros anos de Fórmula 1, começar depois a ficar constantemente entre os últimos não é algo legal. Você espera sempre evoluir e não andar para trás. Para uma equipe que está sempre andando mal, começando o campeonato ali, que está bem e tal, consegue um resultado bom aqui e outro ali e ao longo da temporada vai caindo muito, a Haas claramente não passava confiança para os seus torcedores, para os seus acionistas ou o que for. E o dono da equipe tem um ponto muito crítico quando diz categoricamente em sua primeira entrevista pós demissão do Steiner que ele não vai mais tolerar ficar em último, que ele não quer ver mais a equipe em último, que não tem mais como você dar desculpas, vamos assim dizer, por estar sempre entre os últimos. Então o Dini Haas tem sim um ponto primordial aqui de argumentação em termos de a equipe não está entregando aquilo que deveria e está só andando para trás, inclusive com a temporada 2023 sendo uma das piores, se não a pior que a Haas já teve. O dono da equipe ainda afirma que nunca tiveram um pódio e por mais que ele não queira culpar o Gunter Steiner, ainda assim você precisa ter uma abordagem diferente, porque pelo visto continuar com o Steiner não mudaria muita coisa, ou seja, não é culpa do Steiner, mas é culpa do Steiner, é basicamente o que ele está falando. Se a gente não muda o cara, se a gente não tira ele de cena, vamos ter problemas porque não vamos melhorar. Só que você tem um segundo ponto aqui. O que também é abordado pelo Dini Haas é a sobrevivência da equipe. Como nós bem sabemos, várias equipes simplesmente não sobreviveram à Fórmula 1 nos anos 2000, principalmente de 2010 para cá. Você tem equipes que simplesmente sumiram do mapa, equipes chamadas nanicas. E a Haas se coloca com muito orgulho entre as poucas que conseguiram chegar na Fórmula 1 e se manter já por alguns anos. Dini Haas fala sobre isso, aponta essa grande marca da equipe e fala que um dos grandes motivos de ter sobrevivido é como gastam o seu dinheiro de forma consciente. E ele fala que a diferença da Haas para aquelas equipes que não sobreviveram é justamente não ter gastado tudo nos primeiros anos, gastado de uma forma mais consciente esse dinheiro ao longo das temporadas, mantendo-se saudável no esporte, que é um dos segredos do sucesso na Fórmula 1, a capacidade de estar entre os sobreviventes. E aí entra o ponto, por exemplo, do teto orçamentário, que também é importante. E por mais que a Haas seja uma equipe pequena, de acordo com o Dini Haas, eles ficam apenas cerca de 10 milhões de dólares abaixo do teto orçamentário. Ou seja, eles não ficam tão fora assim da média das outras equipes. Lembrando que a Alpine, por exemplo, que é uma equipe de fábrica, também não alcança o teto orçamentário. Então, em tese, o que o Dini Haas está nos falando é que o gasto da Haas durante uma temporada de Fórmula 1 é muito próximo do que o que a Alpine, por exemplo, gasta. E a Alpine terminou na quinta posição, inclusive não sendo ameaçada pela sexta colocada. E por mais que eu faça muitas críticas à Alpine aqui no canal, por ser uma equipe que dá motivos para isso, nós devemos dizer, se você tem uma equipe gastando a mesma quantia que você e ela está em décimo enquanto você está em quinto, existe algum mérito seu nisso também, obviamente. Então a Haas gasta de uma forma muito melhor o seu dinheiro, apesar que existe também o problema da infraestrutura, que talvez seja o ponto-chave dos problemas da equipe norte-americana. O grande embate entre o Gunter Steiner e o Dini Haas, conforme citamos no vídeo anterior, é sobre investimento em infraestrutura da equipe. A Haas tem as piores instalações, são muito dependentes da Ferrari, tem uma quantidade de funcionários bem reduzida, se comparado aos demais, então aí você entende o porquê da equipe gastar a mesma coisa que a Alpine e mesmo assim terminar tão abaixo. É por uma questão de infraestrutura. Eles não têm capacidade técnica estrutural para desenvolver um carro competitivo e por isso não conseguem também melhorar o seu carro na mesma proporção que os demais. Isso explica muita coisa na Haas. E o Dini Haas em nenhum momento aborda isso na entrevista. Em nenhum momento ele fala, realmente, temos as piores instalações, somos a menor equipe, a mais fraca. Não. Ele sempre bate na tecla que gastam muito próximo do teto orçamentário e queria ver mais resultados com isso. Só que o que ele não fala é aquilo que nós também conversamos já no vídeo anterior, que as rivais ali de baixo estão investindo na infraestrutura. A AlphaTauri está investindo na infraestrutura, está melhorando os seus processos, ficando mais próxima da Red Bull. Você tem a Williams investindo na sua estrutura, numa reformulação. Você tem a McLaren, que até o início da temporada ali estava lá embaixo também andando muito mal, perto da Haas, junto da Haas, até pior que a Haas em algumas corridas. E está num processo de reestruturação há alguns anos e, pelo visto, começou a colher os frutos. Até a AlphaRomeu agora vai passar, que na verdade agora é Steak F1, vai passar por uma reestruturação até a chegada da Audi. Ou seja, todo mundo ali de trás está tendo uma reestruturação. E a Haas, que já era pior nesse quesito, está ficando mais para trás ainda. E o Dini Haas parece estar ignorando essa situação, o que é muito perigoso. Porque não é só sobre ter dinheiro, é sobre ter a estrutura e melhorar as suas instalações, contratar mais pessoas e tudo mais. Então, como você quer melhorar sem ter uma boa estrutura? Eu acho que essa é a principal pergunta que tem que ser feita ao Dini Haas, porque trocar chefe de equipe nessa circunstância não vai resolver. O próximo ponto importante da entrevista é que a Haas não será vendida. O Dini Haas não tem interesse na venda da equipe, ele diz que não entrou na Fórmula 1 para vender a equipe e que se receber uma excelente proposta em termos de patrocínio, vai aceitar sem problema algum. Por exemplo, alguma empresa falar que vai injetar muito dinheiro ou ajudar de uma forma muito absurda por troca de alguma porcentagem, 15%, 20% da equipe, ele até aceita. Mas as propostas que têm chegado à mesa dele não são boas e por isso ele tem recusado. Então, a Haas não será vendida e muita gente tem perguntado se não seria uma oportunidade para a Andretti. O caso, a Andretti está meio congelado esperando a Fórmula 1 tomar uma decisão, já que a FIA aprovou, e a Haas não quer ser vendida. Então, a Andretti não tem essa possibilidade de comprar a Haas. E o nosso penúltimo tópico é sobre o novo chefe de equipe. A mentalidade do Dini Haas, eu até concordo com ele, que ele queria já trazer alguém de dentro da equipe assim como realmente fez. Porque se você traz alguém de fora, essa pessoa ainda precisa aprender os costumes da equipe, precisa aprender a dinâmica, conhecer as pessoas, para então começar a mexer tudo. Então, ele queria alguém de dentro, alguém que já conhece a equipe, para acelerar esse processo de mudança. E ele disse que o Gunter Steiner era muito bom em lidar com pessoas, porém, não tinha resultados. E o novo chefe de equipe, o Komatsu, é um cara que tem mais parte técnica, é um cara que tem mais desenvolvimento, que é mais de dados. E é isso que falta para a Haas na visão dele. Então, foi uma escolha bem estratégica e planejada, não foi aleatório simplesmente. E aí você pergunta, então, quais são os planos da Haas para o futuro, já que não pretende ser vendida, mudando o chefe de equipe, e assumindo que os resultados não estão como desejado. De acordo com o dono, eles vão continuar a parceria com a Ferrari, e não conseguem entender o porquê de andarem tão atrás da Ferrari, sendo que pegam tudo o que podem para o regulamento da equipe de Maranello. Inclusive, a relação Haas-Ferrari, em termos de peças, é mais próxima do que a Red Bull-Alfa Tauri, do que a relação Red Bull-Alfa Tauri, apesar que agora a Alfa Tauri vai ficar mais próxima. Então, ele não entende o porquê disso, mas vão continuar com o motor Ferrari, vão continuar com peças da Ferrari, vão continuar tendo tudo aquilo que podem da Ferrari, estão satisfeitos, e pretendem se manter meio que como uma equipe B da Ferrari, admitindo que quer andar próximo da Ferrari, e não necessariamente ultrapassar. Ou seja, não tem uma gana de vencer, por exemplo, um campeonato. O futuro da equipe Haas é ser uma equipe de meio de pelotão, quando você lê as entrelinhas da entrevista do Dini Haas. Então, na minha opinião, por mais que o Gunter Steiner possa sim ser uma peça fundamental, em termos de desempenho, que se você tirar ele, pode melhorar, eu ainda acredito, eu, Matheus, ainda acredito que o maior problema da Haas está na estrutura e na mentalidade. Um dono de equipe que não injeta dinheiro, que não melhora as instalações, que simplesmente acha que vai ter milagre porque gasta o mesmo tanto que a Alpine, mas não tem a mesma estrutura de uma Alpine da vida, na minha cabeça, na minha concepção, é bem medíocre. É uma mentalidade medíocre de um cara que está querendo ser medíocre na Fórmula 1. Pode ter muito sucesso em outras categorias, em outros empreendimentos, mas na Fórmula 1, a Haas tem se mostrado medíocre e o dono tem muita culpa nisso. Mudar o chefe de equipe pode melhorar um aspecto ou outro, mas não faz milagre. Não é como se a Haas fosse brigar, por exemplo, por pó de toda a corrida, só porque gasta próximo do teto e mudou o chefe de equipe. Eles vão precisar de muito mais que isso e espero que em algum momento se toquem nessa situação, porque queremos ver competição e as equipes evoluindo. Só nos resta, então, o esperar. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. tem produtos selecionados para vocês aí como livros, itens decorativos também. Dê uma olhada aí na descrição, nos links, tem um link geral da Amazon para você também estar adquirindo produtos e tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!